Sorel Fraser, 30 mil libras A primeira ganhadora de hoje se chama Sorel Fraser Ela mora na Inglaterra e ganhou 30 mil libras em algo chamado Loteria do CEP Basicamente, no Reino Unido há uma loteria que para participar você paga 10 libras por mês Se o CEP é selecionado, o ganhador compartilha o prêmio com todos os vizinhos que participaram do sorteio Você pode ganhar de 10 a 1.000 libras em um dia da semana e se for sorteado em final de semana, ganha 30 mil libras Além disso, eles têm um sorteio uma vez por mês onde são sorteados alguns milhões de libras Sorel foi a escolhida em um final de semana e por isso ganhou 30 mil libras Para participar, você apenas escreve seu endereço e quando o sorteio acontece, se o CEP for sorteado, ligam para informar que você ganhou Havia mais cerca de 11 vizinhos participando, então o prêmio compartilhado entre eles e Sorel foi de 390 mil libras Sorel revela que foi fantástico ganhar o prêmio Ela sonhava acordada há tempos de que iria ganhar o grande prêmio da loteria e sabia que isso aconteceria Ela diz que toda vez que estava lavando louça, parada em um semáforo ou algo assim Aproveitava para visualizar e sonhar acordada, imaginando que estava recebendo uma ligação E que eles ligariam e diriam Oi Sorel, somos a loteria do CEP e queremos informar que você ganhou Sempre que Sorel tinha chance, ela repetia a visualização e fazia várias vezes por dia E bom, foi exatamente aquilo mentalizado que aconteceu Sorel estava fazendo compras no supermercado quando o telefone tocou Ela estacionou o carro e quando atendeu a ligação, eram as pessoas da loteria do CEP dizendo que ela havia ganhado Perguntaram se ela estaria interessada em fazer uma revelação ao vivo na mídia Para descobrir quanto ela tinha ganhado Nesse momento, Sorel diz que o sentimento era de déjà vu Mas que também foi muito emocionante, já que ela só descobriria quanto tinha ganho Uma semana depois, ao vivo O valor poderia ser de 10 a algumas centenas de milhares de libras Então ela esperou uma semana inteira por essa chamada ao vivo A revelação é feita por uma celebridade Durante a apresentação, eles pegam um envelope dourado e abrem para revelar quanto ganhou Eles têm embaixadores famosos e o de Sorel foi o Daniel Johnson, do The X Factor Geralmente a revelação é feita na porta da casa do ganhador através de uma cobertura ao vivo Mas por conta da pandemia, tiveram que fazer virtualmente através de uma chamada de vídeo Porém, segundo Sorel, eles enviaram uma equipe antes da sua casa para fazer algumas filmagens Na hora em que ficou sabendo quanto recebeu, Sorel disse que foi como se o tempo tivesse parado Segundo ela, essa era a maior quantia de dinheiro que já teve na vida Milhões de coisas passaram pela sua mente sobre o que poderia fazer com aquele valor Ela tem uma filha de 10 anos e acabaram de se mudar para uma casa com jardim pela primeira vez Uma das coisas que ela queria comprar e que também conseguiu através da visualização e manifestação Foi um balanço Sorel disse que toda vez que ela lavava a louça e olhava para o jardim vazio Visualizava o balanço que ela queria comprar Em 8 meses então, ela ganhou essa enorme quantia de dinheiro E finalmente foi capaz de comprar o balanço e concretizar mais este sonho Sorel disse que não imaginava que a manifestação do balanço seria feita através da loteria Ela apenas acredita que se você sonhar acordado com algo que deseja E continuar pensando nisso, aquilo acontece Ela disse que fez isso pela vida inteira e que isso sempre aconteceu Não importa muito como isso irá manifestar Pode acontecer de uma forma completamente aleatória e indireta Porém, essas coisas geralmente acontecem Então ela sabia que se continuasse visualizando o balanço com todos os detalhes Imaginando a cor, visualizando ele lá com sua filha balançando nele Isso realmente se concretizaria Sorel encontraria o dinheiro necessário para fazer isso E a forma do universo trazer aquilo que ela desejava foi através da loteria do CEP A manifestação da loteria foi surreal Ela já havia imaginado a situação tantas vezes por tanto tempo Ela descreve aquele momento um pouco como esperar por uma entrevista de emprego Você sabe que vai acontecer e quando acontece Parece que já sabia que aquilo iria acontecer E como seria? Porque você já ensaiou na sua cabeça Começou a pensar no que diria Que tipo de perguntas seriam feitas A sensação do dia em que ela ganhou foi muito parecida Ela sabia que iria ganhar Só não sabia quando e como Sorel revela que também joga Neuromillions e na Site for Life do Reino Unido Ela coloca pelo menos uma aposta em cada um desses sorteios E assim que recebe seu bilhete Já assina como se tivesse ganhado Além disso, ela tem diversos cristais Velas, velas, amuletos de boa sorte Ferraduras e coisas assim E coloca seus bilhetes de loteria lá Para carregá-los com uma energia extra de manifestação Sorel é muito positivo o tempo todo E ao ser questionada sobre o que dizer para aquelas pessoas Que não acreditam em sua manifestação Achando que é tudo coincidência Diz que acha que se essas pessoas têm essa visão Se não acredita, elas não vão mudar a mente delas Você pode levar um cavalo para a água Mas não pode fazê-las beber Responde Para Sorel, tudo é energia Dinheiro é energia Nós somos energia E tudo é energia mental Para as pessoas que não acreditam Ela sugere pequenos experimentos Como o teste das borboletas Diga para o universo que quer ver borboletas E passará a vê-las o dia todo Todos os dias Pode ser em um cartão Em imagens desenhadas em giz Não necessariamente borboletas reais A partir do momento em que fizer Suas próprias manifestações conscientes E ver os resultados Começará a pensar se realmente há algo nisso Sorel revela que depois começou a manter Um diário dos sonhos A quantidade de sincronicidades aumentou Ela começou a registrá-los Pois tinha muitas conversas Muito vívidas em sonhos enquanto dormia E ao acordar mais tarde No mesmo dia Tinha essas mesmas conversas Com as mesmas pessoas na vida real Inclusive, nessas conversas As pessoas estavam usando as mesmas roupas Que ela viu no sonho Apesar dela não ter sonhado Com a matéria antes de acontecer Ela revela ter sonhado com números específicos E vem jogando esses números há algum tempo Se você gostou desse primeiro relato Você vai se surpreender com o segundo Lembrando que se você gosta de lei da atração Nós temos um aplicativo gratuito sobre o assunto Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição E o primeiro comentário feitiçado Tchau 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 Tchau